Nos vales do Jequitinho e Mucuri, onde ninguém jamais pudesse imaginar O presidente Lula fez uma universidade brotar Olhar, olhar, olhar os filhos dos lares no campo E em Teófilo opone um campus avançado Para a nossa alegria Para a nossa alegria Para a nossa alegria Nos vales do Jequitinho e Mucuri, onde ninguém jamais pudesse imaginar O presidente Lula fez uma universidade brotar Olhar, olhar, olhar os filhos dos vales no campo Mas lá no campo sempre em Lama Para a nossa alegria 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 AXI! Para a nossa alegria